Menos burocracia. Uma medida provisória publicada hoje vai agilizar o repasse de verbas para áreas atingidas por desastres naturais. As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo deixaram ruas e casas alagadas. Em alguns pontos, só é possível chegar de barco. Bombeiros, Defesa Civil, Força Nacional e Exército estão com ações de apoio na região. O governo federal já repassou mais de 5 milhões de reais para ajudar áreas atingidas nas regiões sul e sudeste do país. Para garantir que esse dinheiro chegue de forma mais rápida aos municípios, foi publicada uma medida provisória que agiliza a transferência de recursos da União para as regiões atingidas pelos desastres naturais. Essa medida provisória tem força de lei e altera a forma de funcionamento do Fundo Especial para Calamidades Públicas do governo federal. O dinheiro vai ser empregado em ações urgentes para reduzir os danos causados pelas chuvas à população. Para garantir agilidade, os municípios só precisam apresentar os projetos às obras na prestação de contas das despesas à União. Nós vamos poder agora liberar de uma forma menos burocratizada, de uma forma mais imediata, os recursos para poder reconstruir pontes, reconstruir estradas, para a habitação daquelas populações que têm que sair das áreas de risco, para a drenaje urbana, ou seja, tudo aquilo que é necessário para reconstruir e obras que são necessárias para prevenir os novos desastres serão feitas de uma velocidade muito maior do que está sendo feita hoje com essa nova medida provisória. E nesta quinta-feira, o ministro da Saúde participou de uma videoconferência com autoridades do Espírito Santo em Minas Gerais para tratar das próximas medidas emergenciais de auxílio às pessoas atingidas pelas enchentes. Decidimos, nesta videoconferência, encaminharmos mais duas toneladas de medicamentos para o Espírito Santo. São medicamentos e insumos de socorro que serão encaminhados no dia de hoje. Esse volume de medicamentos, esse volume de insumos é um insumo suficiente para atendimento de 15 mil pessoas por 30 dias. Nós temos 114 médicos do Programa Mais Médicos no Estado do Espírito Santo que já foram mobilizados, inclusive, para ajudar o atendimento nessas áreas dos abrigos, o acompanhamento das pessoas, identificar problemas que possam acontecer nesses abrigos, tanto no campo da saúde mental quanto doenças transmissíveis. Muita gente tem ajudado com doações. O ministro da Saúde alerta para que essas pessoas doem apenas o que for pedido pela Defesa Civil. E por meio da sua conta no Twitter, a presidenta Dilma Rousseff disse que muitas vezes os recursos para prevenção ou reconstrução chegam atrasados aos municípios por falta de projetos ou exigências que são corretas em tempos normais, mas excessivas para enfrentar situações de emergência. Segundo a presidenta, agora, com as novas regras, os mecanismos para atender as vítimas de tragédias naturais ficarão mais simples, sem perder a transparência. E o ministro interino da Integração Nacional, Francisco Teixeira, anunciou agora há pouco que amanhã embarca junto com a presidenta Dilma Rousseff para o estado de Minas Gerais para visitar as áreas atingidas pelas fortes chuvas na região. Música 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 Música